Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, pra quem não me conhece, tá? E eu tenho um canal no YouTube, fico postando vídeos sobre as coisinhas, né? Sobre mim, sobre as coisas que eu gosto, sobre cabelo, sobre diversas coisas. E hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo sobre algo que eu gosto muito. É o meu hobby favorito, aliás, né? Se é considerado como hobby, é meu hobby favorito. Pra quem não sabe, eu sou formada em letras, né? Me formei. E antes de eu começar a faculdade, né? Desde o meu tempo de escola, eu sempre amei ler. E assim, um dos meus... Se não é, é um dos meus escritores favoritos, é... Nicholas Sparks. Gente, eu comecei a ler, né? Um dos primeiros livros que eu li foi dele, né? Falando por nome, talvez vocês não conheçam, né? Quando fala Nicholas Sparks, talvez não conheçam, mas... Ele tem livros que virou filme, né? Que foram adaptados pra filmes. Como... Querido John. Todo mundo deve conhecer Querido John, né? O filme... Querido John. Foi adaptado. O escritor dessa história magnífica, né? Que amamos. Quem assistiu sabe o que eu tô falando, né? Que amou a Savannah, que odiou ela. Mas... Amo, né? É Nicholas Sparks. Eu tô com uma colinha aqui do lado, né? Meu computador tá aqui ligado. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, gente. O Nicholas Sparks, ele é um escritor roteirista e produtor estadunidense, né? Ele tem dois livros recentes. Eu não tenho a coleção dele toda, né? Já falando. Eu tenho só alguns. Tenho sete livros dele. Só tenho sete. Melhor mostrar assim e isso. Mas eu quero todos os livros dele. Ele tem 19 livros ao total, se eu não me engano. Escritos, né? E alguns desses geraram... Foram adaptados pra filmes. Então, como eu tava falando, ele é um escritor roteirista. Seus dois livros mais recentes, eu não li. Eu não li todos os livros dele, tá? Não é porque eu sou super fã desse cara. Eu li todos os livros, né? Eu li alguns. E os dois mais novos dele é o... No Seu Olhar e Dois a Dois. São sucessos, né? Nas livrarias. Com milhões de exemplares no mundo inteiro, gente. Todo mundo, se não leu, já assistiu o filme e amou a história, né? Porque ele é um escritor que... Eu falo assim, se você quer se apaixonar, leia Nicholas Parks ou assista os filmes dele. Né? É muito legal saber da história dele. Pra quem quiser, eu vou deixar depois. É o Wikipédia. Eu pesquisei lá no Wikipédia. Mas ele, na editora Arqueira, tem um arquivo sobre a vida dele super legal. Eu super indico, gente. Todo mundo lê e vê como esse cara é fera. E o que levou ele a escrever tantas histórias que nos faz, né? Ser apaixonada por ele. Não por ele em si, o cara. Mas a fisionomia é homem. Mas eu digo assim, por o cara, sabe? Os livros dele são românticos. Ele fala qual é o papel, né? Sobre a mulher, sobre o amor. Acho super legal, super vantajoso. Lerem o livro dele. Ou assistir os filmes, né? Pra quem não gosta de ler. Tem muita gente que não gosta de ler. Que eu acho que... A maioria gosta, né? Mas tem gente que eu respeito. Não gosta de ler. A minha mãe mesmo, ela... Ela fala assim que ela não nasceu virada pra ler. Né? Mas assim, eu amo muito ler. Eu super gosto. E eu indico ele, né? Pra você que quer começar a ler um livro. E tá perdida. Quer começar a ter uma rotina de leitura. De alguma coisa assim. Comece com Nicholas Parks. Né? Se você não quer ir pra uma... Pra uma literatura, assim, mais formal mesmo. Vai Nicholas Parks. Né? E aí, as obras publicadas deles. Ele... É traduzido em mais de 50 línguas, gente. Então, é bastante. A primeira, que foi em 1990. Como eu já disse, eu tô com uma colinha aqui. Foi o Wokini. Não foi traduzido. Ela não teve no Brasil. Esse daqui não é traduzido no Brasil. Só tem no idioma original, que é o em inglês. Né? Não foi traduzido pro Brasil. E ela foi... Teve o idioma lá em Portugal. Teve um título em Portugal. Que em Portugal saiu como o nome de... Uma viagem espiritual. Essa não foi adaptada para o cinema, tá? Segundo, 1996. Todo mundo conhece, né, gente? Eu tenho também. Que em inglês foi The Notebook. Que é Diário de uma Paixão. Em português. Saiu o Diário de uma Paixão. E lá em Portugal saiu o Diário da Nossa Paixão. Esse todo mundo sabe, né? Quem não sabe, foi adaptado sim para o cinema. Eu amo. Se eu assistir cinquenta vezes o filme, eu choro cinquenta vezes. Se eu ler cinquenta vezes o livro, eu choro cinquenta vezes. Então, eu gosto muito da obra dele. Ele é magnífico. Tem um outro também. É Walk to Remember. Que é um amor para recordar. Né? Todo. Acho que, assim, bastante pessoas devem conhecer, gente. Essa história é incrível. Incrível. A minha mãe mesmo. Como eu já disse, minha mãe não gosta de ler. Mas alguns filmes ela assiste. Um dos filmes favoritos da minha mãe. É esse. Um amor para recordar. Super indico. É um livro bem antigo. Ele é de mil novecentos e noventa e nove. Teve adaptação para o cinema em dois mil e dois. Então, é assim. É antigo. É muito bom mesmo. Eu super indico. Eu amei. O outro. É The Rescue. Que é O Resgate. Em Portugal. Aqui no Brasil saiu como O Resgate. Em Portugal saiu como Corações em Silêncio. Não teve adaptação para o cinema esse. Tá? Esse não teve. O segundo. Esse eu não tenho também, né, gente? Infelizmente, eu não tenho. O segundo que saiu, que foi em 2001, foi Uma Curva na Estrada. Gente, se não é, é um dos meus favoritos. Apesar que eu não tenho um livro favorito. Eu amo todos, tá, gente? Mas esse daqui é muito, muito, muito bom. Ótimo. Super indico. Gente, ele não é tão grande. Não tem, assim, tantas páginas, tá? São trezentas e três páginas. É um ótimo livro. Amo esse daqui. Uma Curva na Estrada. Em Portugal, o título saiu como Uma Promessa para Toda a Vida. Não teve adaptação para o cinema esse, tá bom? Depois desse, teve Nights in the Rondente. Noites de Tormenta, tá? Esse eu não tenho, mas eu vi que saiu na Netflix, se eu não me engano, o filme. Esse teve, deixa eu ver. Esse teve adaptação para o cinema em 2008, se eu não me engano, tinha na Netflix. Eu não sei se tem. Mas se tiver e você não gosta de ler ou você não quer ler, assista o filme que é muito bom. Foi em 2008 que saiu e em Portugal saiu como Sorriso das Estrelas. Depois teve o The Guardian, que no Brasil saiu como Guardião. E em Portugal saiu como Laços que Perduram, né? O título que saiu em Portugal. Em seguida, no mesmo ano, né? Em 2003, teve o Casamento. Esse eu amo. Esse aqui, quem me deu de presente foi meu pai, né? Esse aqui foi meu pai. Bem, foi um presente forçado, né? Eu fui para a casa dele, e daí lá eu vim na revista, e eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. E ele falou, ah, pode comprar. Aí eu fui e comprei, e ele pagou. Então, foi um presente forçado. Mas ótimo também o casamento. Em Portugal saiu o nome Alquimia do Amor, tá? Depois teve essa palavra em inglês enorme. Eu não vou saber pronunciar sem gaguejar, então. Vou falar ela só em português, que foi Três Semanas com Meu Irmão. Três Semanas com Meu Irmão, saiu o mesmo nome daqui em Portugal, tá? Não teve adaptação para o cinema. Esse eu também não tenho, infelizmente. Não li também. Vou procurar, vou ler, que aí eu posso falar mais para vocês depois se é bom ou não é. Mas provavelmente é bom. Depois saiu O Milagre. Esse é muito bom também, O Milagre. Eu não tenho, não li, tá? Mas é muito, muito bom mesmo, porque eu vi a resenha dele. Uma menina fez uma resenha e eu amei, gente. E aí em Portugal saiu Quem Ama Acredita. Não teve também adaptação para o cinema. Em seguida, né, saiu em 2006, A Primeira Vista. Esse filme, esse livro, não teve também adaptação para o cinema. E esse livro é incrível. A Primeira Vista, eu tenho ele, ó. Super bom. A editora Arqueiro, tá? Ótimo, 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 ótimo mesmo. Eu super amo. Depois teve A Escolha, gente, que é o The Choice. Maravilhoso. Tem na Netflix esse, eu assisti outro dia, eu ainda fiz o meu namorado assistir. Ele amou. Brincadeira, se ele não amou, ele disse que gostou, né? Só para me deixar ali falando que gostou. Ótimo, A Escolha. Gente, eu amo, 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 amo esse filme e o livro. É muito bom, mas a história super se parece. Não teve uma diferença, tipo, do livro para a história. Super bom, é uma indicação. Em seguida, teve o Querido John, que foi o que eu já falei, né? Que para falar de Nicholas Park, quando você fala Nicholas Park, as pessoas muitas das vezes acham Não, eu não sei quem é o escritor. Só falar o Querido John, foi ele que escreveu. Ótimo. Esse daqui teve adaptação, sim, para o cinema, né? Todo mundo sabe. Essa, inclusive, é a capa do filme com os dois atores magníficos. Depois teve The Lucky One. Que é Um Homem de Sorte. Em Portugal, saiu como Um Homem com Sorte. É muito bom também. Tem na Netflix, teve adaptação para o cinema. Acho que a maioria do que eu vou falar agora vai ter. Em seguida, saiu A Última Música. Que é com a nossa querida Miley Cyrus. Ótimo. Assistam, quem não assistiu. Assistam, é um ótimo. Eu não li o livro, mas eu assisti. Eu amei também a história. Super bom. Depois saiu Um Porto Seguro. Que em Portugal saiu como Refúgio para a Vida. Tem, né? O... Meu celular tá descarregando. Mas, enfim. Em Portugal saiu como Refúgio para a Vida. Tem o filme. Foi adaptado para o cinema. E o livro é muito bom. Eu cheguei a ler o livro. Não tenho, mas eu li. Tá? Depois saiu Um Melhor de Mim. Essa história é incrível. Essa história você chora do início ao fim. Esse eu não li. Mas eu assisti. Tem na Netflix também. É muito bom, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Você quer um filme de romance com um final triste, né? Você quer chorar? Assista esse. O Melhor de Mim. Portugal saiu como Deite. Deite é o melhor de mim. Depois tem Uma Longa Jornada. Eu não... Esse eu não li. Mas eu já escutei falar que é muito bom. Super bom mesmo. E aí saiu em Portugal como Uma Vida ao Teu Lado. Aí depois, em 2015, né? Nossa, eu nem falei as datas, mas já pulei aqui para 2015. Saiu em inglês, same. Em português, No Seu Olhar. E em Portugal saiu No Teu Olhar. Muito bom também. A minha tia que tem esse. Se eu não tô enganada. E eu quero pegar dela. Tá lá no... No quarto dela. E toda vez que eu vou lá, eu fico... Tia, me dá esse livro. Ela não quer me dar, mas... Eu vou acabar comprando, né, gente? Vou ter que comprar. Enfim. E aí os dois últimos dele, que foi em 2006, que foi o 2x2. Que é 2x2. E em Portugal saiu como Só Nós Dois. E em 2018, Ever Breath. Que é Almas Gêmeas. E aqui no Brasil saiu Almas Gêmeas. Esse eu não li. Não li os dois últimos dele, tá? E saiu em Portugal como Cada Suspiro. No Teu Olhar, Só Nós Dois. É... 2x2. No Teu Olhar, 2x2 e Almas Gêmeas não tiveram adaptação para o cinema. Eu falei lá em cima do A Escolha e não mostrei. Eu tenho ele também. A minha tia, que não poderia estar vendo esse. Espero que ela assista o vídeo. Mas nessa parte ela pule. Porque esse aqui eu peguei emprestado dela. E como todo mundo sabe, eu amo o livro. E aí quando eu pego um livro emprestado, eu devolvo, gente. Por isso que eu não impresso os meus. Eu devolvo. Mas se eu amo, eu fico falando para a pessoa. Tá, a pessoa sabe que está comigo. Então eu fico, tá, eu vou devolver. Eu vou devolver. E minha tia fica nessa. Toda vez que ela me vê, ela manda eu entregar esse livro de novo para ela. Eu acabo não entregando. Mas ela sabe que está comigo. Então, gente. Eu quis falar um pouco, né. De um escritor que eu gosto. E tudo aquilo que eu gosto, eu quero falar para vocês. Que indicar, né. Que é uma ótima opção para a leitura. Se você não gosta de ler. Ou não quer ler aquelas sagas. Ou não quer... Acha livro cansativo. Gente, começa com um escritor super legal, sabe. É um escritor que eu indico. Nicholas Parks. Ele é um cara, assim, que vai te cativar no primeiro momento, sabe. Que você abrir a página do livro, assim. Abrir a página do livro. E lá, você já vendo, assim, ó. Ele já vai te cativar, gente. Só no prólogo ele já te cativa. Depois, né. Quando começa o primeiro capítulo. E ele explicando. Sério. Eu recomendo super ler, sabe. Até para praticar leitura. Né. Para você ter uma segmenta de leitura. Ler com mais calma. Né. Não ter as pausas da leitura. É super bom. Eu super indico. O Nicholas Parks. É sempre, como eu já falei. Foi um. Se eu não me engano. Foi um dos primeiros livros. Que. Um dos primeiros escritores que eu li. Que eu conheci, né. E eu amei. Amei mesmo. Que foi. Os meus primeiros livros que eu tive dele. Que eu conheci ele. Foi esses três. Né. Que foi um box. Comprei lá. Na época que a Avon. Em dois mil e poucos. Atrás. Já tem uns oito. Nove anos. Eu acho. Dez anos. Se eu duvidar. Que a Avon lançou um box. Com os três. Né. Porque eu paguei. Setenta reais. Se eu não me engano. Ou foi. Secento. Alguma coisa assim. E eu amei. Gente. Essa história. Essa. E essa. Então assim. Se você quer um escritor legal. Para você ler. Para você acompanhar. Para você começar. A desenvolver leitura. Sabe. Para você ir. Está no trem. Pega o Nicholas Parks. Tá. Só toma cuidado. Você pode chorar. E ir no meio do caminho. Que é a história. Está no ônibus. Pega o Nicholas Parks. Gente. Eu amo. Amo assim. As obras dele. Sabe. Eu não tenho todos os livros. Eu quero muito comprar. Só que. Minha mãe fala que eu já tenho muito livro. Está tudo aqui no chão. Minha maconça. Que eu quero muito ter uma prateleira. Para um portudo. Né. Uma biblioteca. Pessoal. Eu ainda vou ter. Quando eu tiver. Minha casa. Que eu acho super lindo. Gente. Eu amo o livro. Né. Então. Eu trouxe para vocês. O que eu amo. Para vocês acompanhar. Uma ótima escolha. Se vocês lerem. Qualquer livro dele. Ou se já leu. Ou se já assistiu o filme. Deixe aqui nos comentários. Tá. Como eu já disse. Eu amo ler os comentários. Eu amo. Essa interação. Sabe. De vocês comigo. E. Eu acho super legal. Então. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá. Não se esqueça. De deixar o like. De se inscrever no canal. De ativar o sininho. Para quando eu postar vídeo. Vocês receberem. A notificação. E de me seguir lá no Instagram. Que eu posto bastante coisa. Lá no Instagram também. Sobre livro. Né. Fico compartilhando. Fico postando dicas. Às vezes. De português. Lá no Instagram. Então. É bem legal. Se você quiser me acompanhar. Tá bom? Beijo gente. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.